Boa noite. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos celebrar a data convidando os brasileiros para juntos pensarmos na questão do lixo, um dos mais graves problemas ambientais do planeta. Nossa proposta é envolver todos os cidadãos na busca por soluções que evitem que os resíduos sejam descartados em lixões a céu aberto, contaminando solos, rios, córregos e mares e provocando doenças, prejuízos para o meio ambiente. A destinação incorreta do lixo nas cidades, por exemplo, entope bueiros, agravando as enchentes que têm resultado em várias tragédias nas cidades nos períodos de chuvas. O Brasil produz, por dia, mais de 183 mil toneladas de lixo urbano. Mais de um milhão de pessoas trabalham e sobrevivem da reciclagem desse lixo. Mesmo assim, grande parte dessa riqueza vem sendo despediçada. O Brasil deixa de ganhar 8 bilhões de reais anualmente por não reciclarmos tudo o que é possível. O primeiro passo para mudar essa realidade é começarmos a pensar no que jogamos fora diariamente. Junto com as sobras de alimentos, descartamos também vários tipos de embalagens, latas, garrafas e outros objetos que poderiam ser reaproveitados. Chegou o momento de mudarmos essa situação. A primeira tarefa a ser feita é começarmos a separar dentro de casa o lixo úmido, como o resto de alimento, do lixo seco, como embalagens, latas e papéis. O lixo deve ser separado mesmo que em sua cidade o serviço de limpeza urbana acabe misturando os dois tipos de resíduos. A simples atitude de separar o lixo facilita o serviço dos catadores, que são os grandes parceiros para a promoção da reciclagem e o lixo deixa de ser lixo. O trabalho desenvolvido pelos catadores poupa recursos naturais, reduz os gastos do governo com sistema de limpeza, aumenta a vida útil dos aterros sanitários e incrementa a cadeia produtiva das indústrias recicladoras com geração de trabalho. A partir de 2014, os lixões a céu aberto serão proibidos. Com essa proibição, os municípios serão obrigados a separar os resíduos para fazer descarte ambientalmente correto. Cada cidadão produz, em média, um quilo de resíduo por dia nas grandes cidades. Apesar do moro de vida e os apelos para o consumo descartáveis no Brasil, temos vários exemplos de que é possível usufruir do crescimento econômico e sustentabilidade. A campanha Saca um Saco, criada pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o setor privado, já tirou 5 bilhões de sacolas plásticas de circulação em menos de dois anos. Podemos fazer muito mais. Com um pouco de esforço e comprometimento de cada um de nós, podemos tornar o Brasil um exemplo para o mundo, transformando nosso lixo em emprego e renda e evitando a degradação ambiental. Muito obrigada.